Música O Tribunal dele foi prazo do Laurento Nulo para a Penitelli Ato responde ela variana nha a queixa Defensor Público, Sérgio Dias Quintas Ateten Despeço esse Tribunal Judicial primeira instância dele Foi prazo do Laurento Nulo para a Membro Polícia Neberhalo atuação ele cita ba ela variana a to cumprir Decisão Tribunal Distrital de Lim Hosei receitou na citação ba parte contrário Liliu Barreo, KPNTL, tam ba Tribunal Harekata que la ira motivo ba indiferimento liminar Ba petição autórnia, entao Tribunal Harekata que petição inicial, prensa requisitos O de cita ba PNTL durante 30 dias Sérgio Dias Quintas Ateten Ba ira membro polícia Sira la cumprir Despeço ne se reta um processo Contesta e a lorontou nul nyalara Tribunal se considera que a Sira confessa Factos nebemaka autora Articula iha na petição inicial Sira tem que selu indemnização Antes ne comandante operacional nacional Superintendente Seife José Soares declara Penitelli pronto hatam ela variana nequeixa Banheira Tribunal notifica Tamba Penitelli halauqnar tirleim João Carlos Marito da Costa, GEMEN Aplausos 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 Obrigado.